BOLLA FANGARÉ! Arraialdo acorda pra correr. Vamos ver o que tem aqui dentro. Papel. 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 Uma paçoca comida que está com fome. Um fonezinho de ouvido. 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 Chife? Número de peito. Veremos um sorteio. Será que vamos sortear um troféu? A camiseta. A corrida. A camiseta. Olha! Gostei da camiseta, hein? Pegava a camiseta. News! bom dia bom dia rapaziada do canal pangaré de tênis beleza hoje estamos no acordo para correr é o arraiá porque nós estamos em julho nós vamos correr e depois comer paçoca pipoca essas coisas canjica gulho de milho quentão é tudo isso aí hoje tem caminhada de 5 km corrida de 5 quilômetros e corrida de 9 km nós estamos no parque ecológico tietê ficaram final da marginal tietê ao lado da rodovia Ayrton Senna que coisa não falou eu acho muito eu não tenho coragem de fazer uma tatuagem do mania de corrida mas acho muito bacana vocês do pangaré de tênis aí ó tá tatuado o pangaré a minha camiseta que eu pensei que estava sem camisa foi bom 5 4 3 2 1 lágrima 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 quando os meninos querem ganhar troféus mas não consegue qualquer sugestão corta fora corta fora aqui tem coragem e aí para o garoa como foi a corrida foi legal tudo retinho bem tranquilo foi terra batida né com um pouquinho de pedrinha, mas foi tranquilo, faz duas semanas que eu não corria, então acho que eu fui bem, tá tranquilo. E a medalha? A medalha é muito bonita, muito bem feita, a camiseta também muito bonita, o tecido muito bom, adorei gente, ficou ótimo. Também, tudo bem tranquilo, o pessoal do 9K foi primeiro, depois o pessoal do 5, foi bem tranquilo. Tinha muitos poços de água? Tinha, foi bem tranquilo, gostei bastante. Foi bem tranquilo a prova? Foi bem tranquilo. Mas foi uma prova de... Foi uma prova de obstáculos, a gente teve que desviar de alguns obstáculos durante o percurso. Tinha um estourado no meio do caminho. Empolgante! Não se esquece de se inscrever no canal, dá um like no vídeo, compartilha com seus amigos e não se esqueça hein, somos todos pangarés, é isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí